Música Alô, alô, boa tarde, boa tarde, salve, salve Brasil, gente de Minas do Ar desta segunda-feira Com as principais notícias de Belo Horizonte e região metropolitana E também de todo o interior A turma do dedinho nervoso já tá aí, né, em cima aí, só... Antes de puxar a matuma, já vai O dedinho começa a tremer, já começa a apertar o botão lá em cima Já começa a dar esse pisca-pisca aí na tela, já parece... É, impressionante, tô impressionado Ô gente, mas vem cá No programa de hoje a gente vai falar sobre a investigação da Polícia Civil Contra integrantes da diretoria do Cruzeiro Que são suspeitos de crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica E pagamentos suspeitos Lembrando que é uma denúncia, a gente fala desse assunto aqui E nós seguimos atualizando a situação em Barão de Cocais Na região central do estado A data limite para o talude da mina se romper Era sábado passado, mas nada aconteceu A engenheira Rafaela Baldi está de volta para explicar Aliás, parece que ela tá sabendo mais do que os engenheiros que estão lá Só não queria falar, mas saiu sem querer Nós vamos mostrar também como foram as manifestações de apoio Ao presidente Jair Bolsonaro aqui em Belo Horizonte E se você tem alguma denúncia Manda pra cá 997727663 O telefone tá aqui no canto alto da tela Esperando a sua participação Se você vai fazer alguma denúncia Pretende fazer alguma denúncia E tem fotografia, manda Se tiver vídeo, melhor ainda Manda pra cá Nossa produção está trabalhando Todo mundo que estava ali Dengue voltou agora E esperando a sua denúncia Pra gente tentar te ajudar A resolver o problema 997727663 997727663 4 horas e 1 minuto Vamos pra mais uma semana de Brasil Gente, tomara Deus com uma semana legal Falar que uma semana de notícias leves Acho que isso aí é utopia Não vai acontecer Mas que não tenhamos notícias ruins Como por exemplo a que a gente vai tratar daqui a pouco Da morte do cantor lá Da música da Jennifer, né Poxa, começou agora Um sucesso meteórico Aí ó, essa música aí ó Vamos falar daqui a pouco Lamentável, lamentável Acidente de avião daqui a pouco Vamos falar aqui Portanto, não saia daí Dentro de instantes Vamos tratar desse assunto aqui no Brasil Gente, mas agora Nós não estamos no Donos da Bola Nós estamos no Brasil, gente Mas o assunto é o Cruzeiro Investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais Por supostas irregularidades Na gestão do atual presidente Wagner Pires de Sá A investigação da Polícia Civil Foi divulgada em reportagem da TV Globo ontem Mais precisamente no Fantástico A atual gestão do Cruzeiro É acusada de pagamentos suspeitos Falsidade ideológica e lavagem de dinheiro Segundo as investigações O Balancete Contábil de 2018 Indica a quebra de regras da FIFA Da CBF e do Governo Federal E daí a seriedade da situação Os principais dirigentes envolvidos Nos possíveis esquemas Seriam Wagner Pires de Sá Itair Machado e Sérgio Nonato A diretoria teria contratos com empresas fantasmas E teria feito repasse de fração de jogadores Da base cruzeirense A um empresário O que é ilegal Em nota publicada ontem No site oficial do clube O Cruzeiro afirmou que Adversários derrotados na última eleição No clube Têm insistido nos bastidores Em tentar tumultuar o ambiente do clube E que a diretoria não tem medido esforços E já vem exercendo uma política de contenção de gastos E têm trabalhado Em um grande projeto de planejamento Para tentar equacionar as dívidas do Cruzeiro Daqui a pouco Aliás, esquece-se daqui a pouco Aconteceria uma coletiva da Polícia Civil Hoje Foi cancelada Daqui a pouco haverá uma coletiva Na Toca 2 A nossa equipe está inclusive convocada pelo Cruzeiro A nossa equipe de reportagem está a caminho Do centro de treinamentos do Cruzeiro Da Toca 2 E daqui a pouco traz mais detalhes Ainda nesta edição Sobre a coletiva E quem fala na coletiva Dentro de instantes Tive a oportunidade hoje de falar com Itaí Machado Por duas vezes Longas conversas O que que eu ouvi da boca do Itaí Machado? Todas as denúncias que foram apresentadas E ontem divulgadas na matéria do Fantástico Segundo Itaí Machado São infundadas Eles através de documentos Que estão sendo separados Preparados agora Inclusive com um corpo jurídico Contratado pelo clube vindo de São Paulo E na coletiva Todos os documentos Serão apresentados E todas as explicações Para as perguntas feitas ontem E as acusações feitas ontem Na matéria veiculada no Fantástico Serão todas as dúvidas Dirimidas logo mais na coletiva Perguntei ao Itaí Machado Itaí Você pretende Se afastar do cargo Enquanto todas as informações São apuradas As denúncias São apuradas Ele me respondeu Não saio Quem abandona Quem é afastado Para aguardar A apuração dos fatos É bandido Eu não sou bandido Palavras do Itaí Machado A verdade vai aparecer Começa a aparecer Hoje através de documentos E das explicações No momento da coletiva Então eu não vou me afastar Vamos aguardar O desenrolar dessa história Palavras do Itaí Machado Então Falamos da denúncia Falamos da parte do cruzeiro Que será incrementada Logo mais na coletiva A cinco e meia Lembrando que a nossa equipe Então está no local E daqui a pouco Marcelo Silveira Nos traz mais informações O Marcelo está lá mesmo Não estou doido não É ele mesmo O Marcelo Silveira Que está inclusive Se encaminhando para a toca dois E daqui a pouco Nos traz detalhes Poderia bem começar Quatro e meia Mas não vai Cinco e meia O programa vai ter acabado Não tem problema Mas a gente já fala De lá daqui a pouco Com informações Sobre Bom Tem algum protesto Na porta Quem chega Já temos informações De quem vai falar E tal Vamos tentar Vamos tentar isso aí Dentro dos instantes Aqui no nosso Brasil Gente Minas Ok Agora deixa eu começar Falando de uma coisa Boa Muito boa Porque eu vou falar De uma oportunidade Que caiu do céu Para você É isso mesmo Na Francisco Rocha Imóveis Você vai comprar Fazendinhas de 3 hectares Com terra muito boa Próxima De muita água Com um precinho Pequenininho Pequenininho Que minha gente É inacreditável São 3 hectares de terra Próximo da represa De 3 Marias Com energia e água Garantidas em contrato Tudo isso garantidos Em contrato Detalhe Só a Francisco Rocha Imóveis faz isso A Francisco Rocha Imóveis Promete e cumpre Assina E vai lá E resolve o seu problema Então é o seguinte Você vai pegar o telefone 3201-2600 Você pode ligar Ou então chamar No WhatsApp 999-10-1515 E aí Quando atenderem O que você vai fazer? Fala Ó Antes de fechar o negócio Eu quero ir até o local Conhecer E aí depois que você Conhecer E escolher Aqui melhor Você entender Que fica melhor Posicionada e tal Daí você volta E fecha o negócio Dando um sinalzinho Pequenininho E pagando parcelas De 299 reais Mensais de 200 Ou a partir de 299 Com um sinalzinho Pequenino E você então terá 3 hectares de terra Próximo da represa De 3 marias Com água e luz Garantidas em contrato É Francisco Rocha Imóveis Amigo Esse nome é conhecido E é confiável 3201-2600 999-10-1515 Chame agora E faça um grande negócio Com quem é sério É Francisco Rocha Imóveis Nós falamos no início Do Brasil Gente Sobre o cantor Gabriel Diniz De 28 anos Um jovem De 28 anos Que morreu hoje Após a queda De um avião De pequeno porte No povoado De Porto do Mato Em estância No estado Do Sergipe O cantor Que estourou Com o hit Jennifer Tinha feito Um show Na cidade De Feira de Santana Na Bahia E retornava Quando o acidente Aconteceu Outras duas pessoas Morreram Nos últimos vídeos O artista Divulgou A agenda De shows Gente Um sucesso Meteórico Um sucesso Meteórico É A história A história Mostra E conta Tragédias Com artistas Que estão É Num sucesso Meteórico Impressionante Em algumas situações Nós nos deparamos Ao longo da história Com artistas Que Por uso de drogas É E aí Ingeriram muitas drogas E acabaram morrendo Acidentes de carro Como é o nome Daquele outro Que morreu Num acidente de carro E André Cristiano Araújo Aliás O irmão dele Agora está fazendo Muito sucesso Não é isso? Eu não entendo Eu não entendo Eu não conheço Como é que chama O irmão É o irmão Do Cristiano Araújo Está fazendo sucesso Que canta a música Com ferrugem Não é isso? Isso Então está fazendo sucesso Também Então O Gabriel Diniz Toca Sobe som aí Para mim Ele fez essa música E essa música Fez um sucesso Aliás fez não Está fazendo Que ainda É muito cantada E esse cara Explodiu Explodiu muito rapidamente E aí Uma agenda de shows Maluca Rodando Girando pelo Brasil Fazendo shows Em todas as regiões Do país Quando hoje Nesta segunda-feira O avião Que ele estava Acabou caindo No estado do Sergipe Em instância No estado do Sergipe E ele também Foi um dos mortos Olha Lamentavelmente Lamentavelmente mesmo Eu fico pensando aqui Na família Na família que fica Nós não sabemos aqui As pessoas Que necessitavam De que ele ajudasse Normalmente Assim como a gente fala De jogadores de futebol Talvez ele ajudasse Muita gente Talvez muita gente Dependesse Do dinheiro Que ele ganha A gente não sabe Então só nos resta Aqui lamentar E mesmo muito distante A família imutada Nossas sinceras condolências É de cortar o coração Fico muito preocupado Honestamente Honestamente mesmo Com a família Com os pais Que ficam Com as pessoas Que dependiam dele Mas não só do dinheiro Que dependiam Da presença dele Com um sorriso Largo Um garoto De 28 anos Que nos deixou Lamentavelmente Um assunto muito triste O passamento Então O falecimento De Gabriel Diniz Autor do Hit Jennifer Morrendo então Nessa queda de avião No estado Do Sergipe Lamentamos Profundamente A morte Do cantor Gabriel Diniz São 4 horas e 11 minutos 4 e 11 Um rápido intervalo Daqui a pouco A gente volta Ainda hoje Atualizando as informações Sobre a barragem De Gombo Soco E o tal Talude Lá Vai romper ou não vai? Tomara que não Tomara que não Mas que está tirando O sossego do povo Daquela cidade A gente fala daqui a pouco Até já Ai meu pai do céu Livrai-me senhor 4 e 16 Eu não suporto Minha paciência Ela tem limite Eu acho que essa dor No meu ombro Aqui é falta de paciência Tudo pro ombro Paciência acaba Vai pro ombro Apoiadores do governo Bolsonaro Fizeram uma manifestação Nesse domingo Na Praça da Liberdade Aqui em Belo Horizonte Os manifestantes Se posicionaram A favor de pautas Do governo federal Como a reforma Da Previdência Luciana Viera Conta Veja Em Belo Horizonte Os manifestantes Se concentraram Na Praça da Liberdade Na região Centro-Sul Um dos pontos turísticos Da capital mineira Com roupas E balões Nas cores verde e amarela Faixas E cartazes Uma enorme bandeira Do Brasil Foi estendida Na avenida Em frente à praça O protesto Que não teve registros policiais Defendeu o governo Bolsonaro O pacote anticrime A Lava Toga A transferência Do coágulo Da justiça E a aprovação Da reforma Da Previdência A reforma Da Previdência Significa O início Do país Começar a crescer O nosso grande Lema Hoje aqui Eu preciso Trabalhar Esse é o nosso Grande motivo Hoje aqui Nós temos 14 milhões De desempregados A única forma Do país De colar É arrumar emprego Para essas pessoas Também houve críticas Ao Supremo Tribunal Federal E ao Congresso Nacional O nosso objetivo aqui É apoio incondicional Ao presidente Democraticamente eleito E que está sendo Impedido Impedido De trabalhar Em prol do Brasil E sabe por que? Eles querem atrapalhar Porque realmente Bolsonaro Não se vende A manifestação Acontece 15 dias Após estudantes De vários estados Irem para as ruas Protestarem Contra o Contingenciamento De verbas Nas instituições De ensino Federais Os manifestantes Ainda cantaram O hino nacional E em seguida Soltaram balões Verdes e amarelos A PM Disse que não iria Divulgar Estimativa De público Olha Eu acho que Nós precisamos Entender que A democracia É isso aí Há alguns dias O pessoal Que é contra O governo Bolsonaro Foi às ruas E vai agora No dia 30 Ontem foi o pessoal Que apoia o Bolsonaro Não vejo problema nenhum É assim que tem que ser E aí dia 30 Vai os que não apoiam E daqui a pouco O pessoal que apoia Vai de novo É isso aí A democracia É exatamente isso O que não pode acontecer É repressão Para nenhum Dos dois lados Mas O que reza Na palavra Democracia Leiam E aí vocês vão entender Que não há como Ser diferente Ah mas Muita gente diz Absurdos de um lado E do outro Democracia É isso Então Devemos respeitar Quem é contra E quem é a favor Ah mas você falou O óbvio Lulante Mas está dito É isso aí Que tem que ser dito mesmo Não tem nada diferente Para dizer Obviamente que As pessoas que são contra A gente assistiu Um volume muito maior E estão dizendo Que dia 30 Vai ter ainda mais Do que na manifestação Anterior Mas Ontem Quem apoia Foi Porque acredita E a democracia A gente tem que partir Desse princípio Da liberdade De escolha Muito obrigado Atenção meus amigos De Santa Luzia e região Ah mas eu gosto demais De dar recado bom As drogarias total Elas chegaram No São Benedito Aliás chegou né Que é uma drogaria Drogaria total Chegou no São Benedito Com preços que você Não vai acreditar Ah mas como assim Preço baixo Claro A nova loja Fica na avenida Brasília 1844 Então corre lá Tudo a preço de custo Porque é loja Que está inaugurando Nova loja Drogarias total No São Benedito Olha só Algumas ofertas Atenção Enche a tela aí Nas ofertas Que eu vou falar AS 100mg Com 200 comprimidos Quando eu era pequeno Mas não pode fazer isso não Viu gente Mas quando eu era pequeno Eu gostava de mastigar Um AS Então é o seguinte Com 200 comprimidos 9,99 Anlodipino O que seria anlodipino Não sei Mas está lá 5mg por 1,99 Alopurinol Não sei o que é Mas está lá 300mg 5,99 Mas quem toma Quem conhece Sabe do que eu estou falando E tem mais Ômega 3 Com 120 comprimidos O Feliciano Abreu Toma muito ômega 3 14,99 Com 3 comprimidos Cálcio 600mg 9,99 Ih está com os ossos fraquinhos aí Tem que tomar Loratadina 10mg Só 1,99 Loratadina 10mg Antialérgico né Só 1,99 Tem uns que a gente entende Que a gente acaba tomando e tal Neonazol Descongestionante nasal 1,99 Gente mas está barato mesmo Só 1,99 Pantoprazol 40mg Por 4,99 Ah esse aqui você vai interessar Feliciano Abreu Alô Itaí Machado Alô Presidente Sérgio Sete Câmara Viagra Genérico Com 8 comprimidos 2,99 É isso mesmo 2,99 Então você está esperando o que? Olha o Cialis Diário É tem um amigo meu que toma isso aí hein Eu não vou olhar para a câmera que ele trabalha não hein Cialis Diário Genérico 9,99 Clopidogreo Nossa esse nome é palavrão Clopidogrel 75mg 9,99 Rosuvastatina 10mg 9,99 Tem simeticona Vitamina gotas 15ml por 1,99 Vitamina D3 gotas 20ml por 6,99 É muito remédio Com muito desconto também Ligue e fale que viu aqui no Brasil gente Porque os preços estão imperdíveis Vai lá na loja Conhece Santa Luzia Nas outras filiais tem muito desconto também Pode conferir que essa aí eu aprovo Tem remédio para todo mundo O tempo todo É Drogarias Total E eu vou falar para você meu amigo Que Drogarias Total O menor preço da cidade E a inauguração Lá na Avenida Brasília 1844 Nova loja Lá no São Benedito Não perca Não deixe de conhecer Que é bom e é barato demais Vamos chegar para cá agora É Olha meu cinegrafista ali Cadê ele Lembrei de você agora Emídeo Lembrei de você agora Deixa eu receber aqui o Feliciano Abreu Para a gente falar sabe de que Hoje o papo é carne Eu gosto pouco né Pelo tamanho da criança Você já é bom Vem Feliciano Ótimo você Meu ministro da economia Nós vamos chegar lá Calma Calma que é questão de tempo Ô Feliciano Eu pensei que As carnes baratearam Estão mais caras Não estão mais caras Pois é mas normalmente Você vem falar desse assunto aqui A gente começa a falar em outubro Novembro Isso Né que você fala sempre Da alta de preços Para o final do ano Exatamente Mas já aumentou Poxa Tivemos aumentos É Everton Duas coisas extremamente importantes Nesse mercado Que estão influenciando O aumento da carne Primeiro O dólar muito alto Então o produtor Ele opta por exportar Porque ele ganha mais E segundo Não menos importante É que o mercado chinês Abriu as portas Para o frango E para o porco Então quando o mercado chinês Tem problema de produção lá Eles optam por um país Como o Brasil E compram praticamente Produção toda Toda né Porque eles tem Condições financeiras Para isso E a gente que come lá Gente que come muito Carnes muito Utilizadas lá na comida Principalmente frango né A gente sabe que É muito comum E quem paga o pato A carne mais cara Somos nós Feliciano Eu gosto de bater papo Com você Porque E dar alguns exemplos Eu estive em São Paulo No final de semana Fui levar minha esposa E minha filha Lá no show do BTS Que são coreanos Certo É um sucesso É um negócio monstruoso Mas por que eu estou falando Dos coreanos E aí no dia No sábado Eu deixei as duas No estádio E fui para um rodíziozinho Ninguém é de ferro Cheguei lá Rapaz Era só Chineses e coreanos Você falou dos chineses É Exatamente Como eles gostam de carne Os orientais Eles gostam muito de carne Agora me diz uma coisa Regiões mais baratas Carnes mais baratas E possibilidades Por exemplo A carne tal está mais cara Então opte pela outra Isso Isso é muito importante Na verdade o frango subiu bem Nesse último mês Mas a gente tem que optar por ele ainda Por que? É uma carne muito mais barata Do que a carne bovina Você pega aqui por exemplo Everton O peito resfriado O valor médio do quilo Subiu 3,40% Ele custava em média 8,83 Subiu para 9,13 Só que você encontra A variação entre os estabelecimentos O mesmo peito de frango Obviamente com alguma diferença De 6,95 Até 16,95 Uma diferença de 10 reais Muita coisa Ou 143% no quilo Meu Deus Uma diferença muito grande Quer ver outro aqui Que chamou a atenção? O filé de peito De 9,90 Até 18 reais Variação entre os estabelecimentos Variação de 81% Só que ele subiu Pelo preço médio No último mês 2,40% Era 12,99 Passou para 13,30 Você sabe o que tem subido muito, Everton? A gente tem falado aqui Nas últimas 3 pesquisas de carnes Pelo menos É o pescoço de peru Alguma quebra na produção Está acontecendo Porque a gente falou em janeiro Os perus estão sumindo? É, alguma coisa está acontecendo É, os perus estão sumindo É aumento em cima de aumento E é gostoso, hein? É bom, muito bom Pescoço de peru é bom, hein? E é uma solução, inclusive Para pessoal de baixa renda Que gosta de fazer Quanto quilo, Feliciano? De R$10,99 até R$19,95 Quase o dobro Quase o dobro Uma diferença de 81% Só que subiu de R$15,27 Que era o preço médio R$15,27 Passou para R$15,84 Com aumento de 3,73% Só que desde o final do ano passado Vem subindo muito o preço A carne suína também teve aumentos bem significativos Principalmente Você gosta de feijoada? Eu adoro feijoada Na hora que dá essa esfriada Esfria um pouquinho Já aumenta os pertences de feijoada Orelha de porco Subiu 4,64% Preço médio que era R$6,00 Subiu para R$6,31 Só que a variação Que você encontra O quilo do orelha de porco Hoje em Belo Horizonte É de 331% Você paga R$2,99 Até R$12,90 É, Everton Isso é um escândalo Não tem porco melhor 300% que o outro Que isso? Quem cai nessa desse porco aí? Quer ver? Eu vou citar outro exemplo aqui Olha O pezinho Suíno Que eu gosto também É bacana De 4,95 quilos Preferência cozida De 4,95 quilos Até R$13,99 Uma diferença de 182% Outra coisa que eu tenho certeza Que você gosta Porque eu gosto Olha só Tocinho comum Ou tocinho para torres Cozinhar no tocinho é muito bom Tocinho hoje Ele subiu 11,81% Nesse último mês Pelo preço médio Era R$7,03 Passou para R$7,86 Esse aumento de 11,81% Em um mês O lombo também O lombo subiu 2,74% Era R$14,95 Passando para R$14,36 Esse é o lombinho filé Um aumento de 2,74% Copa lombo Aquele lombo maior De R$12,93 É muito seco, né? É, não, não Até que o copa lombo Não é tão seco Mas eu acho uma carne Meio rançosa Eu não gosto Mas no churrasco Ela fica boa É, eu gosto Eu acho ela seca Eu prefiro uma costelinha No churrasco não dá Bisteca com costela Dá para fazer uma grelhada Mas aí você tem que pesquisar Porque é R$8,99 o quilo Até R$12,95 Diferença de 122% E a carne bovina Como sempre a mais cara Não subiu tanto ainda Porque ela é mais cara Então ela não precisa subir Porque senão ela não vende O preço médio da fraldinha tradicional Subiu 1,45% O quilo que era R$19,29 Subiu para R$15,57 Lembrando que você encontra hoje O quilo da fraldinha De R$14,99 Até R$39,95 Diferença de 166% Mas justifica o aumento Da carne suína no período Porque faz feijoada Muita feijoada Feijoada E a gente teve a abertura Do mercado externo E aí, por causa do feijão Desabê, com torres de vinho Então justifica Justifica Mas a do frango me assusta Por causa do mercado externo Eles estão exportando muito Você citou a questão da China Agora, você sabe É um negócio interessante, Évito Eles estão comemorando Entre aspas Mas vale lembrar Que é bom para a gente Também eles ganharem dinheiro Porque ano passado, por exemplo O dólar estava muito caro também E o milho e a soja São contados em dólar Sim Produzidos no Brasil Mas contados em dólar Então se não pagar o mesmo preço Eles não conseguem ter lucro Para manter aqui Aí dá quebra de safra No final do ano Ou seja Nós vamos ter menos frango Se eles não tiverem Uma lucratividade legal Você gosta de um torresmi? Adoro Então eu vou te ensinar Presta atenção você que está em casa Dona de casa Compre o torresmi especial Barriga Enrola ele Enrola ele bem fechadinho Tempera ele primeiro Tem gente que gosta de temperar Tem gente que gosta de botar um salzinho Enfim Aí é do gosto do fregui Enrola ele E coloca na airfryer Nossa E faz ele na airfryer Aí eu não vou falar Quanto em qual temperatura 180 que eu uso Mas eu não vou falar o tempo Porque vai de olho lá Vai ficar lá Sei lá 8 minutos 12 minutos Não sei Você que postou aquele vídeo Na internet Então cortando aquele torresmiro Eu não postei não Mas você viu o vídeo Pois é Fica igual a daquele vídeo lá Impressionante Porque é sequinho A gordura escorre toda E fica uma beleza Saboroso Impressionante E o seu fígado agradece Agradece né Obrigado Feliciano Grande abraço Boa semana Obrigado Feliciano Abreu Mercadomineiro.com.br E também do aplicativo Com oferta Não existe nenhum aplicativo Onde você consegue Mais descontos Porque ali você fica vendo Lá no aplicativo E no site Você vê quem vende mais caro Vê quem vende mais barato Onde estão os melhores preços E aí é claro Mercadomineiro.com.br Aplicativo com oferta Também Pessoal dando sequência Aqui 4 horas 29 minutos 4 e 29 Abrindo a semana Aqui no Brasil Gente Boa Todos muito bem vindos Você ligado também No Facebook Só digitar lá TV Bande Minas E aí já se liga No nosso Brasil Gente Minas Desta segunda-feira 27 de maio Já estamos fechando O quinto mês do ano É Mas tá passando rápido Rapaz Depois dos 40 As vidas Vai rapidinho E vocês ficam se apegando Aí Brigando Procurando problema Briga com a esposa Briga com o vizinho Briga com todo mundo E o tempo tá só passando Quando você se ligar Talvez não tenha mais tempo Um homem morreu E outras 3 pessoas Ficaram feridas Em um acidente Envolvendo Um caminhão E dois carros Na AMG 122 Próximo a Janaúba Isso lá no norte de Minas De acordo com o corpo de bombeiros Nossa Olha a situação do carro Após bater na traseira De um caminhão O carro rodou na pista E atingiu a caminhonete Que seguia no sentido Contrário O motorista do carro Morreu no local As imagens Assustam E mostram A gravidade Do acidente O motorista da caminhonete Mais dois passageiros Ficaram feridos E foram conduzidos Para o hospital regional De Janaúba O condutor do caminhão Não teve ferimentos E dá-lhe acidente E dá-lhe acidente Nas rodovias do estado De Minas Gerais 4h31 Agora vamos falar De polícia civil Em apoio A força integrada De combate Ao crime organizado Coordenada pela polícia federal Realizou a maior apreensão De pasta base De cocaína De cocaína Este ano No estado No sábado Em Uberlândia No Triângulo Mineiro É Uberlândia 370 quilos Do produto Estavam escondidos Faz a conta Para mim aí 370 Daria quantos quilos De cocaína Que é pasta base Ah nós temos então Então vamos para aqui Estavam escondidos É um fundo falso Da caçamba De uma carreta Carregada Com cerca de 20 toneladas De sucata O motorista do veículo Foi preso De acordo com a polícia civil A droga apreendida Tem o valor estimado De quase 4 milhões De reais Pasta base 370 quilos Vale quase Ou valem Quase 4 milhões De reais Mas é muita grana Muita grana E aí no fundo falso Da carreta Carregada de sucata E a polícia Não é boba Foi lá E tirou De circulação Mas é muita droga Uma pasta base Eu não sei Quantos quilos Também não interessa Mas é só mesmo A título de informação Com essa quantidade Aí quantos quilos De cocaína Daria para fazer Daqui a pouco Alguém manda No whatsapp 4 pessoas Foram presas Na manhã de hoje Atenção Durante a operação Tridente Em combate Ao crime organizado Aqui no estado E em outros Dois estados De acordo com a polícia civil 130 policiais Estão cumprindo 22 mandados De busca Aliás de prisão E 28 de busca E apreensão Em Minas Gerais Goiás E também Brasília Em Minas até o momento 4 pessoas foram presas Entre elas Uma mulher Que está grávida Os investigados São suspeitos De fornecerem Drogas sintéticas Que abastecem Diversas regiões Dos três estados E de manter Empresas Para lavar dinheiro Aí nós estamos mostrando Imagens Inclusive De munições De drogas As imagens mostrando E o rapaz Que foi preso também Aliás o trio Preso Uma mulher Inclusive grávida E a gente mostrando Então esses quatro Presos Em operação Aliás eu falei Tri Esqueça Um quarteto preso Em operação Por tráfico de drogas Aí as imagens Das drogas sintéticas Até nas caixinhas De mentos Quem vê Até pensa Que é inofensivo Mas na verdade Não tem nada De inofensivo Um trabalho Realmente impecável Polícia civil Juntamente com a polícia federal E os presos E também as drogas Apreendidas Quatro horas Trinta e três minutos Já prometi Daqui a pouco Vamos atualizar aqui Aliás Já vamos atualizar agora Quatro e trinta e quatro Vamos começar a falar agora De uma vez Uma das preocupações Em Barão de Cocais É com O patrimônio histórico A Luciana Viana Está chegando Para contar Para a gente agora E a gente vai continuar Falando do assunto Alô Luciana Boa tarde Um, dois, três De história Desde a construção O Santuário São João Batista De Barão de Cocais Surgiu quando Minas Começava a receber Aventureiros Em busca de ouro E outros minerais A igreja Tem traçados Encomendados A época A um artista Que já se tornava Conhecido Pelo seu talento A Lei Jadinho Situado em Barão de Cocais E no limite Do caminho Da lama De rejeitos Caso a barragem Se rompa O Santuário Abriga obras Sacras Que ficavam Na Igreja Do Socorro Interditada Desde fevereiro Quando também Mais de 400 pessoas Tiveram que deixar As próprias casas Desde que a barragem Sul superior Da mina Gungo Soco Subiu para o nível 3 de emergência As peças Estão embaladas Lacradas E sob seguro José Apolinário É morador da cidade Há mais de 60 anos E há 22 anos Aqui na igreja É o diácono Primeiro grau De sacramento Da ordem Da igreja católica As imagens Vale Não porque Pela imagem Mas pelo que Representa a imagem O valor da imagem Está na Que ela representa Na sua história No seu valor Artístico A Justiça de Minas Atendeu a um pedido Do Ministério Público E determinou Que a Vale Mapeasse E protegesse O patrimônio Histórico e Cultural Não só em Barão de Cocás Mas também em Santa Bárbara E São Gonçalo Do Rio Abaixo Que ficam na Rota Da Lama Da Barragem Sul Superior Em nota A Vale afirma Que essas ações Vêm sendo feitas E foram intensificadas O Santuário São João Batista Não está Na Rota Da Lama No limite Mas achou melhor Se precaver Aqui neste compartimento Bem próximo do solo Ficava a escultura Da imagem Do Cristo Morto Na Cruz Normalmente levada Pelos fiéis Em procissões Nas sextas-feiras Da Paixão Mas por questões De segurança A escultura Foi colocada Num patamar Mais alto A um pouco mais De um metro e meio Do solo Tem que preservar A nossa cultura E o patrimônio cultural Da cidade Tanto do Socorro Como aqui de Barão de Cocás É importante Que é a nossa história Que tem que ser preservada Eu acho isso realmente Muito importante Resguardar o patrimônio histórico E tudo Para os que estão vindo Logo depois da gente Para descobrirem Saberem como é que era Se caso Estragar tudo Em nota A Vale reitera Que tomou medidas preventivas Para qualquer cenário Em Barão de Cocás E reforça Que adotou Todas as medidas preventivas Em coletiva A defesa civil Chegou a criticar O fato De agências bancárias E Correio Fecharem as portas E potencializarem O medo Da população O local Onde elas estão situadas Nós temos aproximadamente Uma hora e trinta De mancha Até chegar ali Que elas podem trabalhar De forma segura De forma muito consciente E auxiliando A acalmar Essas pessoas Pela manhã Senadores Que fazem parte Da CPI Que investiga As causas Do rompimento Da barragem Em Brumadinho Visitaram também A região Da mina Do Gongosoco O risco De que alguém Morra Como nós tivemos Naquele crime De Brumadinho É mínimo Nessa questão De Gongosoco Nós também Verificamos lá Uma informação Oficial De que Essa questão Do talude Já poderia ter sido Resolvida Anteriormente A Vale Já poderia ter Tomado providências Para que esse talude Tivesse sido Vamos dizer Desmontado Que é a palavra Certa De forma muito Mais segura Do que hoje Afetando a vida De centenas De pessoas Senador Carlos Vieira Estou te esperando Aqui Para a gente falar Sobre o metrô Não me enrola não Bom Por meio de nota A Vale Diz que A cava Da mina Gongosoco Vem sendo monitorada 24 horas por dia De forma remota Com uso de radar E estação robótica Além de sobrevoos Com drone A mineradora Disse ainda Que adota Tecnologias Com padrões Internacionais De segurança No monitoramento E gestão Das barragens Aliás Vamos dar um pulo Lá em Barão de Cocás Deixa eu chamar o Ramalho Aqui Abre o Ramalho Aqui para mim Olha que homem Os dias de angústia Dos moradores De Barão de Cocás Na região central De Minas Ainda não tiveram fim O prazo Que a mineradora Vale Deu para a queda Do talude Da mina Gongosoco Em Barão Terminou no fim De semana E a estrutura Ainda se movimenta Na cava Da mina Enquanto isso Na cidade A população Vive Com esse alerta Com essas possibilidades Eu falei assim Tomara que não se rompa Mas aí batendo um papo Com a Rafaela Baldi Aqui fora do ar Ela disse Não mas tem que romper Para acabar com esse drama De uma vez Diogo Ramalho Tudo bem Ramalho Eu acredito que não esteja Tudo bem Me atualiza as informações Da cidade de Barão de Cocás O que que você Como é que você foi recebido Com surpresa Cidade mais vazia Segue normal Com o comércio Enfim Me traz detalhes aí Ramalho Olá Everton Boa tarde pra você Boa tarde a todos Tudo bem Pra quem mora aqui Ainda não está Agora um fato Até curioso Que me surpreendeu Depois da nossa chegada A que em Barão de Cocás Que foi há mais ou menos Quarenta minutos Uma hora Aquela Aquele clima Que era antes De cem por cento De tensão E apreensão Agora começa a dar lugar A esperança De alguns moradores Aqui da cidade Everton Passaram alguns por aqui E já vieram até nossa equipe Dizer que Olha não vai se romper Vocês podem ir pra casa Tranquilos Nada vai acontecer Só que é também Importante esclarecer Que é uma espécie De uma falta Uma falsa Na verdade esperança É errado que a população De Barão de Cocás Pense isso De acordo com as autoridades Que já deram Cem por cento De certeza Que mais cedo Ou mais tarde Esse talude Irá se romper Como você disse Passou aquela previsão Inicial Dada pela Vale E também pelas autoridades Neste último final de semana O talude não se rompeu Ele se movimenta diariamente Ali cerca de 15 Nos momentos mais tensos 20 centímetros por dia Como eu disse Mas ainda nada aconteceu Eu falo aqui Da região do Rio Um lugar onde a lama Pode chegar Aqui o Cláudio Yoshinaga Vai mostrar pra gente O nosso cinegrafista A lama pode chegar por aqui Através do curso do Rio Entre uma hora e 12 minutos Caso aconteça o pior O rompimento da barragem Mina do Gongosoco Aqui em Barão de Cocás Mas por enquanto A sensação é essa Acalmou um pouco Mas o talude De acordo com as autoridades Ele é fato Está com os dias contados E irá se romper É Beto A gente só não sabe quando Por enquanto Essa situação de dúvida Que incomoda bastante Quem mora aqui também E a imprensa Claro Ela continua Obrigado Ramalho Obrigado pelo trabalho Parabéns pelo trabalho Aliás Você está com o Cláudio Yoshinaga E eu imagino o drama Dessas pessoas de Barão de Cocás Que não acaba É um drama interminável Porque vai se deslocando O talude Vai se deslocando Mas não rompe E aí gera uma expectativa Na população E a coisa não acontece Obrigado Ramalho Qualquer nova informação É só chamar Bom, então tá aí Ainda sobre Barão de Cocás Nosso repórter Igor Calian Esteve também na cidade E nos mostra a tentativa Da população Em voltar à rotina Será que vão conseguir? Veja aí O seu Carlos Acordou cedo E abriu a barbearia Como de costume Mas por aqui O movimento ainda está Abaixo do normal Tem que começar a semana Tem que trabalhar Senão é quem perde a gente Sem nenhuma definição Sobre a situação do talude A apreensão E os prejuízos Continuam na cidade Caiu bastante Até as lojas Tudo vazia Está bem ruim para nós Fiquei o dia inteiro Para fazer 10 reais Antes eu fazia 50, 60 reais As agências bancárias Que estavam fechadas Desde quinta-feira Voltaram a funcionar Parcialmente Uma unidade móvel Foi colocada no centro Para ajudar nos atendimentos Mas para alguns serviços Os moradores Ainda precisam viajar 13 quilômetros Até Santa Bárbara Os correios Voltaram a funcionar Normalmente A mineradora Vale Fez uma estimativa Do período Em que o talude Poderia ruir O que gerou Muita apreensão Nos moradores De Barão de Cocais E também De cidades vizinhas Mas agora Depois de uma semana De muito medo E incertezas A situação É exatamente A mesma por aqui Parte do Paredão de Rocha Está se movimentando Numa média De 15 centímetros Por dia Em alguns pontos Mais críticos Chega a se mover 20 centímetros Essa velocidade Que é por centímetros Por dia Ela vem aumentando Contudo Não há elementos técnicos Que apontam Como será Esse desfecho Se essa porção Do talude Ela vai ceder Totalmente Se será gradual Ou se até mesmo Ela continuará avançando De forma a ceder E se acondicionar No fundo da cava O deslize do talude Pode provocar O rompimento Da barragem sul superior Da mina Gongosoco As probabilidades Chegam a 15% Caso isto ocorra A lama De rejeitos De minério Chegaria ao centro De Barão de Cocás Em aproximadamente Uma hora E 12 minutos O monitoramento Do local Continua 24 horas Por dia Não temos Uma implicação Que necessariamente Essa situação Do talude Vai afetar A barragem Então por isso Que a gente pede Tranquilidade A população Que ela tenha A sua rotina Permanecida Que ela confie No trabalho Da defesa civil Com relação Todas as informações Que foram passadas A respeito De área de segurança Tempo de deslocamento Moradores Da comunidade De socorro E de áreas De alto salvamento Foram retiradas De suas casas Desde fevereiro Quando a barragem Atingiu o nível 3 Ou seja Tem o risco iminente De rompimento Quase 500 pessoas Estão alojadas Em pousadas E hotéis Na cidade Para começar O psicológico É muito abalado Porque a gente Saiu das nossas casas Saímos das nossas rotinas É igual Eu fazer meus bicos Na minha casa Para sustentar a minha casa Hoje em dia Eu não posso fazer mais Porque no hotel A gente tem uma limitação O hotel é maravilhoso A gerência do hotel É maravilhosa O que eles podem fazer Para estar ajudando A gente faz Mas não é a vida Mas não é a vida da gente Não é a rotina da gente Não, não adianta Pode ser o melhor hotel Do mundo Vai chegar uma hora Que você vai querer Voltar para casa Vale com a gente Que por vezes Pega uma viagem De férias E daqui a pouco O lugar está muito bom A viagem está maravilhosa Mas quando você chega em casa Você fala Viajar é bom Mas voltar para casa É muito melhor E olha Que muita gente Que está nos hotéis Encontra nos hotéis Uma condição melhor Que a condição Encontrada em casa Mas as pessoas Querem viver Nas casas delas Então por isso O drama Por isso o problema Que parece interminável Aliás Para comentar A situação em Barão de Cocais Com não rompimento Do talude Da mina Eu recebo mais uma vez Rafaela Baldi Que é engenheira Especialista em barragens Chega para cá Rafaela Por favor Mais uma vez Está de volta Para a gente falar Do assunto De novo A Rafaela chamava A atenção aqui Na semana passada Para alguns pontos Que precisariam Ser observados E que dificultariam A questão do prazo E você tinha razão O prazo Não foi Entre aspas Obedecido Rafaela Prazer te receber Mais uma vez aqui Prazer é todo meu O tempo se foi A previsão Mais uma vez De rompimento Do talude Não aconteceu Ele continua Se deslocando Mas você me chamava A atenção ali Pra uma Pra uma questão Envolvendo Liquefação Liquefação Me explica Direitinho O que que isso muda No processo Tá A liquefação É uma perda De resistência Que a gente tem De um material Que aparentemente É estável Ele é seco A gente tem um aspecto Visual de seco E aí quando esse material É movimentado Por um sismo Que é um sismo natural Induzido Que é quando a gente Considera o efeito De terremoto De detonação Desses deslocamentos Também Esse material Ele tem uma perda Rápida de resistência Ele se liquefaz E ele se torna Um material fluido Então é o que está Sendo considerado Pra dizer Sobre o potencial De ruptura Da barragem Só que esses estudos Precisam ser feitos Com um pouco mais De cuidado Porque não são todos Os materiais Que se liquefazem Quando agitados Os materiais Precisam ter Uma característica Arenosa Eles precisam Estar saturados Que é cheio Da água Eles precisam Estar numa condição De carregamento Não drenado Que é quando Essa água Não sai do reservatório Então não são Todas as barragens Que se liquefazem É preciso ter um estudo Pra ver a probabilidade A propensão Que essa barragem Que esse material Tente se liquefazer Agora Também Em off Aqui durante o intervalo Nós falávamos Sobre Eu até disse aqui Bom, tomara Que não se rompa Não Tomara que não se rompa O ideal seria Que ele se rompesse Logo Pra acabar Com esse drama A empresa Poderia Decidir Por implodir Ou ela mesmo Causar Esse rompimento Poderia Ou é uma medida Pouco inteligente Isso é o que a gente Chama de desmonte Controlado Quando a gente Trabalha com cava A cava Ela tem um projeto A gente faz Uma geometria E faz um plano De corte Pra poder extrair Racionalmente Aquele mineral Então aquilo é projetado É um design E aí quando a gente Tem situações Parecidas com essa Eu posso trabalhar Um novo design Na medida que eu consiga Ter um desmonte Controlado E consiga acelerar Um processo Que é um processo De deslizamento É claro que isso Não é fácil De ser feito Eu preciso ver A viabilidade E a segurança Das pessoas Que trabalhariam Numa obra dessa Mas eu posso Trabalhar questões De utilização De argamassa Expansiva Eu posso Tentar uma Detonação Com menos Explosivo Eu posso Usar algum Material Para cortar Aquela face Que é uma face Instabilizada Fato é Que o desmonte Controlado Pode sim Ser uma alternativa Pra gente acabar Com esse dilema De esperar ou não Abrir essa brecha Esperar ou não Esse material ceder O que você acha Que eles ainda Não tomaram Essa decisão Ela não seria Menos custosa Do que trabalhar Com possibilidades Que até agora Não aconteceram Quando a gente Trabalha a avaliação Da efetividade Das intervenções Na geotecnia A gente tem um tripé Eu preciso avaliar Se tecnicamente É viável Se o meu prazo É um prazo Execuível E se eu tenho um custo Que é um custo Satisfatório Então quando a gente Toma uma decisão As nossas decisões Não podem ser Assim emocionadas A gente tem que avaliar Todos os critérios Pra ter sempre O controle da situação E pra trabalhar Um desmonte controlado Eu preciso ter Um plano de lavra Que é um plano De estabilidade Cava muito bem feito Porque se eu tenho O controle Quando eu trabalho Cava Cava é um material natural Diferente de uma barragem Que eu construo E vou empilhando A cava eu detono Eu abro E aquilo é um material Que fica lá Da forma natural Então pra que eu tenha Condição de fazer Esses desmontes Eu tenho que ter Um monitoramento Muito efetivo E eu tenho que ter Uma base de dados Muito robusta Então eu acredito Que esteja sendo Levantado esses dados Pra trabalhar Alguma opção Parecida como essa Agora Rafaela Existe a possibilidade De caso Esse talude Se rompa De não acontecer O que muita gente Espera Não torce Mas espera Que é Desse talude Se romper E outra tragédia Acontecer no estado Pode acontecer De o talude Se romper E a coisa Não evoluir Pode Pra gente ter Essa resposta A gente tem que avaliar Alguns fatores Primeiro Eu preciso avaliar Se os rejeitos Que estão na barragem Tem probabilidade Sofrer liquefação Ou não Quando forem Movimentados Por esse sismo É o primeiro ponto O segundo ponto É avaliar Se a estrutura Amortece Essa sobrecarga Dentro do reservatório Por conta Da movimentação Depois eu tenho Que entender Que material Eu tenho Em um quilômetro e meio Pra verificar Se também Esse sismo Não é amortecido E depois Eu tenho que entender Qual que é o volume Que vai se desprender Na cava E se esse volume É majorado Que eu vou trabalhar Numa faixa De segurança maior É o suficiente Pra gerar Toda essa movimentação Dentro da região Da cava Fala-se em uma hora E doze Uma hora e treze Minutos Do deslocamento Caso a barragem Se rompa É As pessoas De barão de cocais Elas poderiam Acreditar Nesse Nesse tempo Estimado Ou nunca é bom Acreditar Nesse tempo Estimado É o estudo De ruptura hipotética Que é o estudo Que estabelece As manchas De ruptura E que traz Pra gente Quais são Esses tempos E os pontos De encontro Pra onde Todo mundo Tem que se movimentar Eles são conservadores Eu modelo Esse material Como um material Mais crítico Eu trabalho Com esse material Não infiltrando Tanto E não evaporando Então com uma Uma massa maior Movimentando Então geralmente Quando bem feitos São estudos Que a gente pode confiar Apesar de ser uma modelagem Hoje em dia A gente lida com softwares Que nos permitem Chegar muito perto Da realidade A gente tem feito Algumas retroanálises Que é trabalhar O resultado do rompimento Frente ao estudo Que foi feito E a gente tem parâmetros Muito próximos Então é possível Da gente acreditar sim Mas esse estudo Precisa ser um estudo robusto Se ele foi bem feito Se as pessoas Que o fizeram Foram pessoas Que consideraram Todas as variáveis É possível acreditar Nele sim Agora Para fechar Rafaela Nós falamos aqui Na semana passada De vida útil De barragens Hoje estamos falando Sobre essa questão Desse talude De barão de cocais E no mesmo instante Você citou aí Sobre softwares Que são usados Enfim Para construção De barragens E para avaliações E tal As barragens Recém-contratadas Recém-construídas Aliás Elas Pelo fato De vocês hoje Contarem Com mais possibilidades A tecnologia Melhorou muito Do tempo Que essas aí Foram construídas Para hoje Gera uma expectativa De mais segurança As recém-contratadas Ou não Porque A gente assistiu aqui Havia adultos Que foram construídos Com toda a tecnologia Que caíram Com menos de um ano Dá para acreditar Que as barragens Que recém-construídas Elas Elas Contam com mais segurança O avanço Tecnológico É fantástico Hoje em dia A gente faz simulações Com muito mais brevidade Do que anteriormente Só que o software É um programa Computacional Que recebe dados E a partir do momento Que ele recebe dados Ele vai gerar Um resultado Que também são dados Então se eu insiro Dados certos Ou errados Ele vai modelar Aquilo do mesmo jeito Então a tecnologia Por si só Não é uma garantia De estabilidade Eu não posso abrir mão Da boa técnica Da boa prática Do conhecimento De campo Uma pessoa Para modelar E usar um software Desse Ela tem que ter Um conhecimento De campo imenso Porque senão Ela não traz A realidade Para o software Então o software É ótimo Só que ele aceita Parâmetros De todas as formas Então precisa Ter muito conhecimento Para poder modelar Da forma Mais correta E aí eu tenho Resultados satisfatórios Muito bem Rafaela Obrigado mais uma vez Pela sua vinda Aqui Valeu demais Valeu demais Rafaela Baldi Que é engenheira Especialista em barragens Sempre nos trazendo As informações Atualizando Nos ajudando A atualizar As informações Dessa questão Envolvendo O talude Lá na cidade De Barão de Cocás E agora a gente falando Sobre essa questão Aí De que Talvez Demolir aquilo lá Pudesse resolver Logo o problema Mas a Rafaela Também explicando Sobre as variáveis Que apontam Para a facilidade Ou não Da demolição Enfim Um morador de rua Foi morto a tiros Enquanto dormia Em Uberaba No Triângulo Mineiro A polícia militar Acredita Que uma dívida Do tráfico de drogas Tenha motivado o crime Juliano Carlos Conta agora Veja Marco Túlio Silva Soares De 31 anos Chegou a ser socorrido Pelo SAMU Após ser baleado Mas morreu horas Depois de dar entrada No hospital de clínicas Da Universidade Federal Do Triângulo Mineiro O crime foi registrado No bairro São Benedito A polícia acredita Que a motivação Foi dívida De drogas Foi relatado Que esse indivíduo Que foi vítima Do homicídio Estaria devendo A alguns traficantes Da cidade E isso aí Foi constado No BO E a polícia civil Acredita Que partirá Dessa linha Para a investigação Segundo consta No boletim De ocorrência Da PM A vítima Estava nesse local Dormindo Com outros andarilhos Quando foi abordada Por um suspeito Que chegou em um carro Ele descobriu A cabeça De Marco Túlio Realizou os disparos E fugiu No veículo Em seguida Bom A PM Foi até o local Confirmou a situação Encaminhou o indivíduo Para o socorro médico E tentou fazer Um levantamento De câmeras Pelo local Porém como Final de semana E dada a hora Durante a madrugada Não foi possível Verificar nos estabelecimentos Mas foi constado No Redes Os locais Onde que possivelmente A câmara Poderia ter apanhado O autor Dos disparos O assunto aqui Enquanto a matéria Estava rolando Batendo papo Com o meu cinegrafista Nicolau E ele disse Se o sujeito te deve Você vai lá e mata ele Você não vai receber Está preso Um guarda municipal De Belo Horizonte Suspeito De ter tentado Estuprar uma adolescente De 17 anos Na madrugada de domingo Na região norte Da capital A jovem disse Que a PM Que andava pela rua Quando foi abordada Pelo guarda Que usava uma faca Uma testemunha Que passava pelo local Conseguiu imobilizar O suspeito Chamou a polícia Segundo a polícia militar O guarda Apresentava sintomas De embriaguez Por meio de nota A guarda municipal Disse que a corregedoria Acompanha o caso E que o agente Não estava em serviço Não estava em serviço Mas é guarda Metropolitano E a gente O que a gente espera Guarda municipal E o que a gente espera De um guarda municipal Estando ou não em serviço É que ele dê exemplo É o que a gente espera Do guarda municipal Do policial militar Do policial civil Do policial federal Que ele dê exemplo Não dá para ter um Porque bebeu Ter um comportamento Diferente E buscar no álcool Uma forma de atenuar O que pode ter feito Não dá A polícia civil Investiga um enfermeiro Suspeito De abusar De um paciente No hospital De pronto-socorro João 23 A mãe da vítima Relatou a PM Que o homem Havia abusado sexualmente Do filho Durante o banho O paciente contou Que o profissional Passou a mão Pelo corpo E perguntou Se ele queria Que o enfermeiro Masturbasse ele Blá 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 Passou por exame De corpo de delito Por meio de nota A fundação hospitalar Do estado de Minas Gerais Disse que tomou Todas as providências Necessárias E que seguirá Investigando o caso Para avaliar Se caberá o afastamento Do servidor Que negou O abuso Mas aí que está Aí também Esperamos Esperamos Um comportamento Retilíneo Do enfermeiro Que está lá cuidando De gente que precisa dele Então não pode também Ter desvio não Gente vamos embora A gente vai embora Nossa equipe está Na toca da raposa 2 Acabou de chegar na toca E vai acompanhar A coletiva de imprensa Dos diretores Do Cruzeiro Acusados Inclusive De uma matéria Veiculada ontem No Fantástico De desvio De dinheiro Pagamento suspeito Falsidade ideológica Então vamos esperar Lavagem de dinheiro E tal Vamos esperar O posicionamento Do Cruzeiro E amanhã A gente traz tudo aqui Nos nossos donos da bola E também no Brasil Gente tá Vamos agora São Paulo José Luiz Daterno Melhor do Brasil Fala da lamentável Morte do cantor Gabriel Diniz Fiquem com José Luiz Daterno Amanhã às 4 A gente volta Um abraço Tchau pessoal